Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, gente, vamos falar sobre o paredão aí do BBB23, porque tá rolando mais um paredão, é isso mesmo, né? O jogo tá seguindo aí mais um paredão e a eliminação acontece hoje à noite. Mas antes, eu quero dar aquele recadinho rápido que eu dou pra vocês em todo o começo de vídeo, se você tá chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, não perde tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Deixa de se inscrever não, pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui, tá bom? Você se inscreve aí, ativa o sininho e dá seu like. Porque olha só, gente, estão no paredão, né? Cara de sapato, Cesar Black e também o Fred Nicasio, né, gente? Pois é, quem será que vai sair? Quem será que vai ficar? Pois é, a gente só vai saber hoje à noite, terça-feira à noite, mas aqui no nosso canal a gente sempre antecipa mostrando as enquetes. Claro que nenhuma enquete oficial, a única votação que vale é lá do G-Show, mas a enquete serve pra gente ter uma base, um parâmetro, uma ideia, né, do que vai acontecer. Então vamos lá, gente, a gente tá aqui no site votalhada.com.br. Dei um zoom aqui pra vocês acompanharem. Vamos lá acompanhar, gente, olha aí na tela. É o seguinte, o cara de sapato, na votação de sites, ele está na frente. Então todos os sites aí que o site votalhada fez a porcentagem, né, uma média, o cara de sapato tá na frente pra sair, com 49.48. Já nas enquetes dos perfis de Twitter, quem tá na frente pra sair é o Fred Nicasio, com 51,22% dos votos. Já nos canais do YouTube, né, que eles fizeram uma base, uma média, o cara de sapato também tá na frente pra sair. E nas contas de Telegram, também cara de sapato, como vocês estão vendo aí na tela, 45.35, está na frente pra sair, gente, olha só. E aí a gente fazendo a média geral, né, entre sites, contas do Twitter, canais do YouTube, Telegram, quem é que vai sair? Olha só, gente, olha só. Olha que curioso. Você tá sentado, senta aí pra analisar a média geral das enquetes. Na média geral, somando tudo isso aí que eu falei, o cara de sapato, ele tá na frente pra sair com... Não, não tá na frente pra sair. Ele tá com 46.51% dos votos. Parece até piada isso, né? Já o Fred Nicasio, ele tá na frente pra sair, com 46.66. Ou seja, está praticamente empatado entre Fred Nicasio e o cara de sapato. É uma diferença mínima, menos de 10% aí, né? Acho que é isso que fala. Eu sou ruim de matemática, viu, gente? É. Por isso que eu sou jornalista, porque eu sou ruim de matemática. Brincadeiras à parte. Ou seja, esse paredão, gente, não é um paredão que tá definido, tá? Porque alguns, a enquete mostra que um vai sair, a porcentagem tá bem na frente, como foi o último paredão, o Gustavo tava bem na frente. Agora esse, gente, tá empatado praticamente entre Fred Nicasio e o cara de sapato. Já o Cezinha, ó, ele tá com 6.83% dos votos. Então, César não tem chance nenhuma de sair. Então, a gente só vai ficar sabendo mesmo, nem a enquete vai nos salvar essa semana, viu? Quem vai sair mesmo, viu? Mas eu quero saber de você que tá me assistindo. Quem é que você quer que deixe o programa? Se você é fora Fred, escreva fora Fred. Se você é fora cara de sapato, escreva fora cara de sapato. E se você é fora César, escreva aqui embaixo fora César, pra gente poder fazer nossa enquete aqui no nosso canal, tá bom, gente? Escreve aí nos comentários pra quem você tá torcendo. Eu, particularmente, gostaria que o Fred saísse dessa vez. É a minha torcida, tá? Agora eu quero saber de você. Claro que você pode ter uma opinião diferente da minha. Cada um tem a sua opinião, né? Então é isso. Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo inédito pra vocês sobre um outro assunto, sobre BBB, sobre outras coisas também. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, seu joinha pra não perder nada. E ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal. Eu volto já já, então, com mais um vídeo. Fica ligado aí. Até daqui a pouco, então.